... ... ... ... Ele pensou em mim, que lindo! Eu queria tanto um sorvete desse! Ah, você queria um? Amor, eu posso pegar uma camisa sua? Mas olha aqui! Ah, então foi pra aí que você olhou. Faz sentido. Isso é pelo sorvete! Ah, então você queria mesmo. Doutor, eu tô muito mal. Isso precisa parar. Mas amor, só mais uma. Amy, você tá muito velha pra essa coisa de Doutor Pantufos. Ei, 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 ei.